Pronto, minha gente, terminei de ver, de ouvir a música dos Los Hermanos Sentimental e eu gostei bastante do ritmo, ela é bem calminha e ela é sensacional, gostei bastante da letra. E agora a gente vai ouvir três músicas de Ana Vitória, que foi Raquel que indicou, foi Calendário, Cecília e Singular. Então bora escutar, né? Primeiro a de Calendário de Ana Vitória. Pronto, minha gente, acabei de escutar a música Calendário de Ana Vitória e eu já conheci essa música, claro, né? Conheci todas da Ana Vitória. Eu amo demais elas. E agora a gente vai escutar Cecília, que é outra música delas, que é muito, muito boa. Vocês vão ouvir até agora. Minha gente, acabei de escutar Cecília, né, Diana Vitória e tô apaixonada por todas, né? Já falei, não tem nem o que comentar. Eu amo demais, escuto demais Ana Vitória. E agora a gente vai ouvir pra a música Singular. É tão singular, o jeito que me obcecava a cortar. E o meu cabelo não parece que é dançar. Você antigamente não se torta. Pronto, minha gente, acabei de escutar Singular de Ana Vitória. E perfeito, minha gente. Sai do defeito. Para a próxima, Raquel Corrêa indicou Tua Forte Mão de Paulo César Baruque. Essa música é evangélica e eu nunca ouvi ela, certo? Eu conheço o cantor. E eu acho que você que nem é evangélico deve conhecer, porque ele é famoso, sabe? E gente que não é evangélica escuta. E é isso, bora ver essa música. Pronto, minha gente. Acabei de escutar a música Tua Forte Mão de Paulo César Baruque. E essa música, minha gente, é sensacional. Sensacional mesmo. Ela tem uma pegada levezinha, mas depois vai aumentando também. Não aumenta tanto, mas aumenta. E eu gostei bastante. Eu nunca tinha ouvido ela e eu vou escutar mais vezes para aprender. A próxima música vai ser do grupo Lopos, Expressão de Louvor. E também foi Raquel que indicou. Então, Raquel Corrêa. Então, bora escutar, né? Para ver se eu gosto, se vocês gostam. E vão comentando, tá, minha gente? Quais músicas vocês conhecem? Qual música você não conhece? Se você gostou de uma? Então, comenta aqui, tá? Minha gente, acabei de escutar a música. E eu vou confessar a vocês que eu não gostei tanto, sabe? Ela é uma pegada mais lentinha, mas ela é um pouco antiga. E eu não gostei muito do ritmo. Gostei da letra, mas não do ritmo. Ficou meio que cansado, parado. E eu não gosto muito de músicas assim, não. Para a próxima música, Raquel Corrêa também indicou o Teatro Mágico Camarada de Água. A gente vai ouvir, né? Eu nunca escutei essa música. Conheço o Teatro Mágico, mas Camarada de Água nunca escutei. Então, bora escutar um trechinho aqui para você conhecer também. Minha gente, acabei de ouvir e eu vi um vídeo que era num show deles. Nossa, o show deles é incrível. Eles realmente se investem de palhaço, sabe? Conta de um jeito bem incrível, interage com a plateia. Eu gostei bastante. E essa música é meio... tem uma letra meio doidinha, sabe? Não é aquilo que a gente vê tantas músicas por aí, né? É meio que um padrão. Mas eu amei, eu amei demais. Vou escutar mais vezes sim. E agora a gente vai para a indicação de Leite da Hora. Minha gente, eu nunca escutei, acho que isso é sertanejo, Matheus e Cauã, não sei. Mas eu nunca escutei assim, parei para escutar, sabe? E a gente vai ouvir agora a indicação. E quarta cadeira, Matheus e Cauã. Nem vi, minha gente. Sério. Bora ver, né? Coloquei aqui uma participação que também tinha Jorge e Matheus. Assim, né, minha gente? Não gosto muito desse estilo de música. Não tenho nada a comentar, não gosto muito não, não escuto. A próxima música também vai ser, eu acho, nesse estilo. Que vai ser de Gustavo Lima, 100 mil. Que também foi Leite da Hora que indicou, bora ouvir. Também foi num show, tá? E bora ouvir 100 mil. Pronto, minha gente, escutei ela. E ela, eu gosto de meio, tipo, zoar com ela, sabe? O ritmozinho para dançar. Feito, é... Dançar, mas nada muito sério. E eu acho que prefiro essas do que a outra de... Do que eu ouvi, né, Matheus e Cauã. E agora a gente vai ouvir de também Matheus e Cauã. Que foi Adriana e Carmen que indicou que é minha prima, Carmen. É... Nem doeu, de Matheus e Cauã também. Bora ouvir. Acabei de escutar essa música, minha gente. E já tava agulhada pra terminar. Porque eu não gosto de assistir de música. Principalmente a letra. Tipo... Sem necessidade, sabe? É... O cara foi falso aqui. Enfim, né? Não gosto muito a atitude. Mas eu sei que é uma música, sabe? Enfim, minha gente. É... Não... Só não gosto. Respeito quem gosta, mas eu não gosto. E a outra música que a gente vai ouvir é também de Matheus e Cauã. Essa é a minha prima lama, né? Pelo visto. Matheus e Cauã. Então toma. E bora ouvir o que essa música fala. Música Minha gente, confesso. Já botei pausa aqui. Eu não... É porque assim. É porque esses cantores, eles cantam com o mesmo tema. A outra música deles, Nem doeu, foi nesse estilo de letra, né? Tipo, acabou. Aí vai curtir. Vai fazer o que quer. Que não vai voltar atrás e tudo mais. Então assim. Eu não gosto muito desse estilo de música. Até porque não define minha vida. Então... É isso. Não... Não gostei. Mas tá aí na playlist de música de vocês. A outra música que a gente vai ouvir vai ser de Travis Scott. É a música... A letra da música em inglês. E o título também. Então eu não vou nem me arriscar em dizer. Vai tá aqui, né? O título da música. Mas bora ouvir ela, né? Eu gosto bastante de música internacional. De música em inglês. Então bora ouvir essa pra ver se eu gosto também. Música Minha gente. Terminei de ouvir a música, né? E eu fui... Gosto de ouvir a música em inglês. Mas eu vou ver a tradução. E não gostei muito da tradução da letra. E é muito... Tipo... A pessoa não conhece o inglês, né? E o ritmo é massa. E a pessoa pensa que a letra tem uma... Uma... Uma letra bacana. Mas eu não gostei muito não. Algumas partes. Não gostei mesmo. E aí... Se vocês quiserem ver a tradução é só pesquisar no Google, beleza? E agora... Bora para a outra música. Que é... De Just... Não é Just Giver. Mas é... Esse nome aí tá aparecendo na tela. Com... Esse título de música. Porque eu não sei falar em inglês, né minha gente? É outra música que... Minha Prima colocou. Adriana e Carmen. Miros. Não sei. Eu acho que é assim. E aí... Bora escutar um pedacinho dessa música, tá? E eu vou escutar completa. Só que eu vou cortar. Já escutei, né? A música. E eu amei demais. Tanto o clipe. Tanto a letra da música. Que eu ouvi a tradução. Que eu já falei a vocês que eu gosto de ouvir. O ritmo da música. Ele cantando. Nossa, minha gente. O clipe é maravilhoso. Vão ver no YouTube. É muito, muito, muito lindo. E assim, dá para entender a história. De como é e tudo mais. É lindo. E eu gosto de música internacional romântica. Com a letra romântica. Nesse estilo mesmo. Então... Arrasou. Nossa playlist tá ficando maravilhosa. E chegamos na última música. Que quem indicou foi Maria Eduarda. Minha amiga. E ela colocou. Coração com teu nome. De Lua Marte. E a gente vai ouvir agora. Eu nunca ouvi falar dessa banda, eu acho. Não. Dessa dupla. Lua Marte. E também da música. Então vamos ouvir. Para ver se a gente vai gostar. Se eu vou gostar. E vai comentando aqui embaixo. Tá bom? Música Minha gente parece que eu tava fazendo esse clipe. Ai eu tô toda emocionada. Tô emocionada. Esse clipe é muito lindo. Sério. É... Agora entendo como foi tipo... Eles fazerem sabe. Esse clipe. E... Sei que aquilo tudo que eles mostraram. Foi verdadeiro. E... Eu me emocionei. E a letra é linda. A letra é... A pessoa pensa tanto... Minha gente. Sem nem o que falar. Então assim. Se você... Já ouviu essa música. Se você não ouviu. Vai escutá-la. Coloca o seu fonezinho. E curta a música. Porque ela é muito, muito boa. Eu amei. Eu amei. Com certeza foi uma das que eu mais amei. Tá minha gente. E... Essa foi a última música. Como eu disse a vocês. Espero que tenha... Vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixa aquele like. Porque aí eu vou ter aquele feedback. Bom né. Que vocês gostaram. E isso me ajuda demais. Me estimula. Então já deixa aí. Teu joinha. Tá? Se inscreve no canal. Se você não é inscrito. E ativa o sininho. Pra ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram. Tá passando aqui embaixo. Tá bom? Porque por lá. Eu sempre tô pedindo ajuda de vocês. Sempre pedindo sugestão de vídeo. Porque quem manda. É vocês. Então é isso. Mas gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.